Ataques e bloqueios Olá, como vai todos? Vamos para mais uma aula de vôlei Hoje nós vamos falar sobre ataques e bloqueios Vamos começar primeiro com os ataques Quais são os tipos de ataques então? Ataque de fundo ou bola roça Diagonal e paralela Cortada ou ataque Largada Explorar o bloqueio Bola de cheque E ataque sem força Bora lá demonstrar Ataque de fundo ou ataque atrás da vôlei Na linha dos 3 metros É realizado pelos jogadores que estão no campo defensivo Ou seja, nas posições 1, 5 ou 6 Não podendo esses pisar na linha dos 3 metros Apenas após a cortada Aterrissar no campo ofensivo Ataque diagonal e paralelo É feito de acordo com a direção da bola Sobre as linhas laterais da quadra Bom, agora nós vamos falar da cortada ou ataque Que tem o objetivo de mandar a bola com força no chão da quadra adversária Agora nós vamos falar da famosa largada Que é uma jogada de ataque Onde o atacante ao observar uma área desprotegida no campo adversário Realiza um leve toque direcionando ela até essa área Explorar o bloqueio É quando o jogador ataca a bola com a intenção de atingir o bloqueio adversário E a bola caia sem chance de ser salva Bola de chefe É a cortada realizada pelo jogador que está na rede Quando recebe uma bola de graça vinda do time adversário O ataque sem força Ele é realizado quando o atacante vai atacar a bola No momento da batida ele retira a força Na intenção com o conjunto adversário Agora nós vamos falar sobre o tipo de bloqueio Nós temos o bloqueio defensivo Os bloqueios ofensivos O bloqueio pode ser simples, duplo ou triplo O bloqueio defensivo é aquele utilizado pelos jogadores Tem um alcance superior ao atacante E serve para amortecer a bola Lembrando que as mãos são voltadas para cima Não podendo invadir o campo adversário O bloqueio defensivo tem o objetivo de finalizar o ponto Ele geralmente é realizado quando o bloqueador é mais alto que o atacante Bloqueio simples, um jogador sobe na rede Bloqueio duplo, dois jogadores E bloqueio triplo, três jogadores E bloqueio televisão Legenda Adriana Zanotto